Ah, gostaria mesmo de ler, pareceu bastante interessante mesmo. É, mas claro, toma, toma, toma. Só que tem uma coisa, eu gostaria de ler juntamente com você, porque, sabe, tem uma série de coisas que estão colocadas de tal maneira, termos técnicos, talvez você não consiga captar bem as coisas. Perfeito, podemos fazer uma leitura juntos, então, aqui? Não, 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 aqui o clima está muito pesado, não? Bom, então, ótimo, eu fico com ele, eu leio, e depois eu passo pela sua casa para nós discutirmos, tirarmos as dúvidas. Não, não, por favor, fatalmente, o Guido deve estar por perto, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Que tal se eu fosse hoje à noite em sua casa, podíamos ler juntos? Combinado, anota meu endereço. Claro, claro, senhorinha, por favor. Bete, está dando para você falar comigo agora? E aí, o Júlio já despachou a tal da Mariana, protegida do Ciro? Tá, tudo bem. Obrigada, hein, Bete, tchau. O que foi, Bruna? O que foi? O que foi que o Júlio é um idiota. Não, mas ele é um idiota. Onde é que você vai? Eu, eu vou à casa da Mama Vitória tomar umas providências. Eles pensam que brincam comigo, mas comigo eles não brincam, não. Ô, Bruna! O que foi que o Júlio é um idiota. O que foi que o Júlio é um idiota. O que você gostou do seu filho? Eu estou justamente procurando por ele. E o Daniel? O Daniel é a mesma resposta. Eu também queria falar com ele. Eu estou procurando por ele e pelo meu filho. Bom, agora a minha licença eu vou trabalhar um pouquinho. Se eu achar qualquer um dos dois, eu aviso que vocês estão aqui, tá bom? Obrigada, senhor gaspado. Obrigada, senhoras e senhores. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL